E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. No vídeo de hoje, gente, vou numa caçadinha aqui, né? O mundo tá tudo parado, as coisas tá paradas, mas a gente precisa fazer alguma coisa, senão endoida, né? E é isso aí, galera. Vamos lá. Eu tô indo pra buscar uma tinta, gente, lá num colega meu que trabalha vendendo tinta de serigrafia. E eu sei que lá tem muita coisa, muita coisa mesmo. Lá ele tem... Aí eu perguntei pra ele se eu podia gravar e tal. Ele falou, não, não, vem aí que a gente conversa. E ele falou que tinha uma furadeira de bancada lá que talvez me interessaria. Aí eu resolvi fazer esse vídeo, né? Vamos ver, vamos ver se a furadeira tá num bom estado, se compensa comprar. E bora, bora, gente. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e dá um joinha aí no vídeo. Valeu? Vamos lá. Tá caçada hoje, gente. É pro lado da roça, hein? Tá roxo. Estrada de barra. Tô botando pra atorar aqui. Vamos que vamos, galera. Olha aí, gente. Vamos ver se... Vamos ver se tem... Coisa boa nesse lugar onde eu vou aí. Vou mostrar pra vocês. Eu sei que tem bastante coisa lá. Já conheceram já uma cota, já. E vamos ver, né? Pegando uns atalhos loucos aqui, gente. Vamos que vamos. Chegando aqui, gente. Avenida Interlagos aqui, ó. Estamos passando pela Avenida Interlagos. Quase chegando aqui pelo autódromo. É bom onde o lugar, hein, gente? Mas bora, bora. Vamos ver se a caçada vai... Vai ser boa. Tô chegando no autódromo de Interlagos já, ó. Bem próximo já. Um quilômetro pra frente já é o autódromo. Nós vamos entrar numa rua antes, à direita. Antes do autódromo. Beleza? Vamos que vamos. Tchau, tchau, tchau. E aí, galera. Bichona aí, ó. Só que o motor é trifásico, gente. Entendeu? Tá aqui, ó. Tá faltando, pelo que eu tava observando, tá faltando as alavanquinhas aqui, ó. Mas isso aí é coisa mínima pra fazer. A mola, tem que ver a mola de dentro se tá normal. Porque adaptar uma mola aqui, ó. Mas isso também não atrapalha em nada, né? Dá pra trabalhar normal. É uma furadeira Elmo. Tá vendo? Antiga, muito boa a furadeira. Proteçãozinha top. Tem uma chavinha aqui, ó. Olha que show. É, tá inteira, aparentemente. O ruim é que não dá pra testar em casa, né? Porque não tem trifásico. Mas, vamos ver. Ó, vou levar ela. Quem quiser comprar no estado. Se tiver precisando de uma furadeira de bancada no estado. Eu vendo no estado também, viu, gente? Aí, depois eu vou mexer nela. Fazer as alavanquinhas que precisa. Mas, quem quiser, ó. Beleza? Vamos que vamos. Coloquei ela no carro lá e... Correr pro abraço. Depois eu mostro mais ela em casa com detalhe. Valeu? Vamos lá. Vamos levar a bichona, gente. Tem um carrinho aí pra pôr ela em cima? Tem? Pega aí. Caraca, meu. Pesada demais. O bicho é bruto, ó. Vou pedir pro Junho filmar aqui. Filma aí, Junho. Araújo tá comigo aí hoje, na caçada. Vamos lá. Pera aí. Põe embaixo, põe embaixo. Deixa eu travar aqui. Vamos ligar aqui, gente. Já botamos aqui na tomada trifás. Vamos ligar. Só que a correia, ela tá... Tá vendo aqui, ó? Tem que ter cuidado, senão a bicha vai dar uma lapada. Tá funcionando. Tá funcionando. Só que a correia tá... Olha aí. Já estourou. Já era a correia. Fechou? Tem que dar uma arrumadinha. A polia tá meia fora também, né? Olha lá, ó. O cara colocou essa polia aqui igual o nariz dele. Olha só. Tá um pouquinho fora, ó. Tá, é muito. Mas tá bom, né? Vamos levar. E botar pra torar. Um bichinho dessa ainda produz muito. Fechou? Vamos que vamos. Colocar no carro, ó. Vou botar no carro agora. Aqui é a hora do churrasco, é, Pedro? Vai sim. Vamos lá, colocar no carro. E aí, Pedro? Você quer pegar o mais pesado? Você quer pegar o mais pesado, ó? É embaixo, né? Você não tem nenhum mandio sobrando aí? Não. Esse eixo dela que eu sei que fez? Mandio barato. Ai, ai. Tá bem, ó. É. Tá bem, ó. Tá bem, ó. É. Tá aí, galera. A bonequinha já tá no carro. Daqui a pouco eu mostro isso em casa pra vocês. Vamos que vamos. Curadeirão na top, robusta. Tá disponível aí, ó. Vamos que vamos, gente. Bom, gente. Chegamos aí agora. Vamos retirar ela aqui da... Da Maru de Azul. Irmão Araújo. Chega aí, senhor. Retira aí. Isso aí. Então é isso aí, galera, ó. Tá disponível. Vocês viram funcionando aí. Só trocar a correia, fazer alguns ajustes. Tem alguns furinhos na mesa, mas isso é de menos. Eu tenho dois mandril aqui. Vou ver se algum mandril serve aqui. A chavinha tá tudo ok, gente. Vamos ver aí. Beleza? Gente, o mundo parou, mas a gente não pode parar, né? Infelizmente tem que correr atrás do nosso objetivo e tá aí, ó. Fui uma caçadinha hoje, tá disponível. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, gente, quem não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí de notificação e deixa o joinha aí no vídeo, tá? Furadeira Elmo tá disponível aí, ó. Valeu? Motor trifásico, gente. Beleza? Motor trifásico, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri